o rapaz tô tô levando isso aqui ó tô levando aqui porque tava guardado aqui ó a coisa que tava guardado ali aí tem que levar para casa tem que levar para cá mas se eu moro aqui então eu tenho que levar para casa quer dizer por para que então então tá aqui ó aqui ó ó mesa de caderno do computador lá mesa de cadeia de carga tá abandonado aqui mas é assim mesmo as vidas é assim mesmo então não vou mostrar a praca tá tá bom aqui ó ó que maravilha rapaz ali é um escritório feito tanque combustível vocês vão ver que ele aqui embaixo na reportagem vocês vão ver aqui embaixo na reportagem aí ó ó aí vem agora é só só segurar ali e que eu vou colocar lá em cima e já vai levar tudo uma vez não já tá gravando aí ó vem cá tem que bater a mão não ah não já tá bom é porque eu não sei gravar direito é o tapizeiro velho e tá beleza hein e aí e aí o e o o o o o E aí, tá vendo? Agora eu vou colocar em cima lá pra pegar o negócio aqui, ó. Pra pegar o negócio aqui, ó. Aí, ó, tá vendo que bonito? Rapaz, virou um museu de carro, aí é um aéreo, um aéreo que vai rodar assim, eu vou levantar a voa. O velho agora vocês não vão ver ele não, agora o velho vai levantar a voa aqui, ó. O velho agora vai levantar a voa, o rapaz trouxe o voo bonito mesmo, hein? Rapaz, comprei isso aqui em 94, mora aqui, deu 94 que mora aqui, tá? Olha que bonito. Rapaz, ó, o velho maior é o retirador de reserva do Brasil, olha aí, só pneu, 3 mil pneus.